Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. E... já ia começando uma cena, eu falei, opa, calma aí, mano, aí apertei Start aqui, e... então vamos lá, continuar aqui com a nossa série, né, de Tales of Zestia, então, galera. E... acho que cortou, o quê? Um... nem um segundinho aí da cena, beleza? Vamos lá, então. Nossa, achei que ia começar a maior cena aqui, e aparecer os inimigos de novo, porque da última vez que viemos aqui, tava o Homem Raposo aqui, né, galera. Então, eu já fiquei, nossa, derrota ela, não era nada demais, né, só fala que soldadinho arrasa aí, pé de chinelo. Vamos ver esse baú aqui, mano, trancado, né. Mano, como que abre o baú, velho? Alguém sabe aí, ó, aliás, tem alguém jogando, alguém que tá acompanhando a série, que tá jogando também? Slay, você veio? Alicia! Você tem que ver o nome do seu irmão, né? Obrigado. Eu acho que você tem um filho de seu filho. Você tem um filho de sua mãe. Você tem um filho, né, ó... É verdade, né? Seja que... Você tem que ver o nome do seu irmão? Você tem que ver o que você quer dizer. Você pode ver com isso. Mas, honestamente, eu não sei se tivesse acontecido com aquele que eu fiz. Eu não sei se tivesse acontecido com aquele que ele, né, né? Eu acho que... Eu tinha visto que era um pouco diferente... Ah, é verdade... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que você está aqui, o que é o Mico-Rio. Eu acho que você está aqui, o Mico-Rio. Eu quero agradecer a você até agora, o Mico-Rio, o Mico-Rio. Bem, eu não acho que você não é o Mico-Rio. Eu não acho que você não é o Mico-Rio. E... E aí, o Mico-Rio está aqui, o Mico-Rio. Todos eles chamam de Mico-Rio. Eu acho que você está aqui, o Mico-Rio. Você, realmente, é o Mico-Rio. Eu, por isso... 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 Flayson? Eu, por isso... 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 Eu, boy! Eu, por isso... aviationoper터, Eu irei tanto demais... H dynamics recicl was bei就是... Comm honeymoon. Não no sentido The Witcher, mas mais bonitinho, mais kawaii, só que é muito inocente, com vida pra casa. Então vamos lá, então galera, continuar a nossa saga aqui em The Lost Vestilha, cada vez está ficando bem legal, é uma historinha tão leve assim, legal de acompanhar, eu possivelmente assistiria a um gameplay de alguém fazendo desse jogo. São esses tipos de jogos, acho que é o tipo que eu acompanho, eu não sou de assistir muitas séries dos outros, até porque eu faço as minhas próprias, não tem porque eu assistir dos outros até, se não eu acabo pegando meio os trejeitos de outros youtubers, isso não seria muito legal, mas tipo, por exemplo, Dark Souls 2 foi uma série que eu assisti, mas na época de um gringo, e depois de ter terminado e tudo mais, e são umas coisas assim, são legais de acompanhar realmente. Até Dark Souls 2 eu joguei, eu pude jogar, mas jogos assim que a gente não pode jogar, eu acho que eu entendo mais o lado de vocês, o pessoal que às vezes não tem como jogar, e é legal de acompanhar certos tipos de jogos, por exemplo, Dark Souls 2, eu fui vendo como que o cara estava jogando pelas partes que eu já tinha passado, mas acho que esse jogo aqui eu assistiria de boa, se eu não fosse jogado. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ah, eu entendi bem, o que eu acho que eu estou pensando. Você não disse que eu não me desculpe, certo? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu entendi. Será que não dá para trocar o Pokémon que anda com a gente, digo, o Seraphim que anda com a gente, colocar Laila aí para ficar um ambiente mais agradável, digamos assim. Ó, deixa eu ver, explore a Dama do Lago de novo, ó. Ó, vamos explorar mais um pouco então, galera, para ver o que vai acontecer. Talvez a gente encontre algum ser maligno aí, né? Que a gente tenha que derrotar, upar um pouquinho, contra a baú secreta e tudo mais, essas paradas aí, esses paranóis loucos. Eita, vocês estão de casinha aí, né? Ó, ele está todo feliz aí quando alguém pega ele no flagra, hein? Parece que a ponte Grifles abou, ninguém pode ir a Merlin por enquanto. Acho que terei de manter meus negócios na área de Dama do Lago por enquanto. Acho que vamos nos ver bastante. Opa, pegaram no flagrante! Aí você faz essa cara aí, né? O que ele fez? Mano, eu acho que esses montes aí. Eu curtia muito aqueles do Ragnarok lá que você fazia com os atalhos e tudo mais, cara, era um mais engraçado que o outro. Falando nisso, vai ter uma beta aí do Tree of Sailor, né? Que é tipo o sucessor espiritual aí do Ragnarok, velho. Que inclusive, Ragnarok é a origem do meu nick aí sim, né? O Cinex, o Assassin X, que é uma classe lá do Ragnarok, cara. Curiosidade aí que eu já comentei algumas vezes, mas fica aí pra quem não ouviu, né? Tem um soldado. Ninguém entrou no palácio sem permissão expressa. A ordem do Bartow. Agora, por favor, volte por onde veio. Ai, se eu contar o que você tava comendo chocolate ali escondido, hein? Ai, ele faz essa cara aí. Oh, droga, tem um campo gravitacional, não deixa eu passar. Droga. Não queria entrar nesse bagulho aí, né? Hum, vocês estão fofocando, hein? Falando de quem? Ouvi que há muitos trabalhadores que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Uma crise econômica afeta muito a todos, mas eu odeio ver uma pessoa nas ruas. Tá, por aqui não tem nada, né? Vamos sair do distrito dos novos aqui e vamos lá para os pobres. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nada demais, galera, né? Vamos combinar, né? De jogar um Super Nintendo na calça do outro. Tá, deixa eu sair daqui e vamos dar mais uma investigada por aí, né, galera? Vamos ver o que que a gente encontra. Vamos ter batalhas malignas pelo poder supremo da supremacia da terrível maldição. Ó o véio que foi roubado. Trouxa. Ah, vocês de novo. Poxa, essa NPC é muito bonitinha, né? Lousy, ah, Lousy. Vamos lá, Lousy. Quer ir na minha casa? Ah, eram vocês tendo problemas no festival, não é? É meio que me tornei aí o pastor, sabe? Tipo aquele ser supremo que todo mundo merece. Não quer sair comigo? Ela encasou. Ela, não. Aí fez essa cara. Ó, vamos conversar com esse cara feio. Ei, é o cara que me vendeu o cachimbo. Ah, eu ouvi falar de você, mano. Tira os olhos dela, é minha. Se aceitássemos aquele cachimbo por apenas mil, né, né? Teríamos sérios problemas de credibilidade. Não queremos... Ah, é verdade. Ela falou que ia repassar lá a grana, né? Puntamos uma quantia bem razoável para você ali naquela caixa. Pode levar com você. Opa, isso não tá falando de uma língua, hein? Recebeu chapéu de cowboy. Chapéu de um cara selvagem. Mas legal. Pode incluir buracos igual. Olha só. A chave faz parte do pagamento. Espero fazer negócio com você novamente. Não, mas cadê o dinheiro, né? Quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Din, din, din. Din, din. Din, din. Din, din. Faz me rir. Faz me rir. Pena de guardar o desejo e felicidades para vocês. Oh. Parece até que casamos, né? Oh, mano. Sempre apertação. Vamos ver esse chapéu de cowboy aí, mano. Acho que eu não posso usar chapéu. Vou poder vender então, né? No caso. Hum. Pesado, mais quatro. Tá. Isso aqui tem... O ataque aás aumenta. Tá. Vou deixar assim mesmo. Aumentar mais o ataque físico mesmo. Tá. Beleza. Vamos lá então, galera. Deixa eu ver. O que que eu tenho que fazer? Explore mais, não é? Mas... Tem um objetivo claro assim. Fica um pouco complicadinho, né? Chamas. Que quente que eu venho. Hum, mole, tô aqui. Um cheio de velho. Bem, você pode recuperar de nocaute usando uma garrafa de vidas. Você na batalha, a medida que fica mais forte pode adquirir outros maneiras de voltar a vida. Vamos ver como está o santuário depois do que aconteceu, né? Está de boa aqui, hein? Opa! Baú da felicidade. Trancada, cara. Tem que descobrir como abrir essas graças. Poxa, velho. Será que tem que comprar chaves? Está muito baú trancado, cara. Tem que descobrir logo isso. Estou perdendo muito baú, velho. Tem que investigar os NPCs aí para ver se não rola uma chave aí, sei lá. O que precisa para abrir, né? Opa, esse baú aqui eu posso. Gafa da vida. Acabamos de ler sobre ele. Legal. Nossa! O que é aquele grupo assassino lá, acho que esse vai me surpreender daqui a pouco, olha. Sumiram. Vou colocar o baú aqui. Anel do vácuo. Opa, esse anel é bom, hein? O que as minas usam de vez em quando nos caras? O cara quer conversar e ela usa o anel do vácuo. Vou ter que conversar com o pessoal aqui. O cara quer conversar com o pessoal aqui. Vamos terminar de falar aqui com o pessoal rapidão. É, esse mesmo é, sabe? Contribuição valiólica. Olha, grandíssimo. Realmente não é para cá, então... Olha que o velho que foi assaltado. Ele é um tanto quanto misterioso. Nada também, então vou descer e vou até esse bagulho do aqueducto aí. E vou, o que que pega, mano? Ojeito zucuri,完了. Tudo bem. Essa aqui eu acho que não sei. Quelqu'alá. Parece misterioso. Muito misterioso. Opa! E aí 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 E aí